A Muito Tempo Um grande amor como você Que demorou, mas chegou E minha vida se transformou Todo tormento já passou Em minha vida tudo é amor Não esperava que um dia Viesse ser feliz assim E nem sonhava que um dia Você viesse me querer assim Pois não havia chance alguma Que um dia você ser minha Malandrinha Estou na tua Estás na minha Malandrinha Malandra minha Estou na tua Estás na minha Malandrinha Malandrinha Demorou, mas chegou E minha vida se transformou Todo tormento já passou Em minha vida tudo é amor Não esperava que um dia Viesse ser feliz assim E nem sonhava que um dia Você viesse me querer assim Pois não havia chance alguma Malandrinha Um dia você ser minha Reggae music Reggae music Reggae music Sempre foi você, meu grande amor Amor Amor, meu amor Sempre foi você, meu grande amor Meu amor Amor Meu amor Amor, meu amor Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na sombra da noite acontecem coisas, coisas que acontecem. Na sombra da noite acontecem coisas. Na sombra da noite acontecem coisas. Coisas que acontecem coisas. E quem madruga é que pode ver. E quem madruga é que pode ver. Quem perambula é que pode ver. Quem não tem sono pode ver. Quem não tem sono é que pode ver. Certas coisas que acontecem. Fala, baia. Bem, 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 bem lá em cima. Todo mundo sorrisando, se ligando. Bem, 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 bem lá em cima. Oh, na, 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 na. Se inscreva no canal E quem madruga é que pode ver E quem madruga é que pode ver Quem perambula pode ver, não Quem perambula é que pode ver Quem não tem sono pode ver Quem não tem sono é que pode ver Certas coisas que acontecem Fala Bahia Bem, 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 bem lá em cima Todo mundo sorrisando, se aplicando Bem, 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 bem lá em cima Todo mundo se ligando, se amando Bem, 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 bem lá em cima Todo mundo sorrisando, se ligando Bem, 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 bem lá em cima Oh, na-na-na-na-na-se Vamos recar, vamos brincar Vamos dançar, vamos cantar Oh, 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 vamos tocar Caia na dança, salvador Basta me, basta me Oh, 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 oh Caia na dança, oh, caia na dança Eu todo pé amado tem o mesmo direito De comer, viver e trabalhar Seja ele branco, preto ou amarelado Cada unidade única rega, que bom rega, rudiz cadê Basta mesmo, basta mesmo Caia-me, caia-me, caia-me Segue sua vida sempre atravessando As, as, as dificuldades sem se lamentar Lamentos, baladas, pedaços de vida Oh, não, neném Sem falar na lida dura de amarga, que bom rega, rudiz cadê Basta mesmo, basta mesmo Caia-me, caia-me, caia-me Oh, 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 oh Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Amani, meu pequeno Amani, menti, sepabou, malfé, sepabou. Amani, meu pequeno Amani, menti, sepabou, malfé, sepabou. A tarde o sol se vai, de Malaya a visto sul, a noite quando cai, é festa ou lodu. A tarde o sol se vai, de Malaya a visto sul, a noite quando cai, é festa ou lodu. Amani, meu pequeno Amani, menti, sepabou, malfé, sepabou. Amani, meu pequeno Amani, menti, sepabou, malfé, sepabou. Amani, em tudo encontro bem Em tudo vejo Deus brilhar Que sa Filho Gigante, que sa Oxalá Amanhã, amanhã, filhos de Deus, filhos de Dja, cantaram uma só voz Amanhã, amanhã, filhos de Deus, filhos de Dja, cantaram uma só voz Amanhã, amanhã, filhos de Dja, cantaram uma só voz Amanhã, amanhã, filhos de Dja, cantaram uma só voz Amanhã, amanhã, filhos de Dja, cantaram uma só voz Amanhã, amanhã, filhos de Dja, cantaram uma só voz Nós, tribo da lua iluminada Abre asas Nossa canoa vai partir De certo é de madrugada Pra ninguém ver e nem ouvir De um lado estragando o outro um índio A lua de fundo A lua de fundo Abre asas Abre asas Nossa canoa vai partir De certo é de madrugada Pra ninguém ver e nem ouvir Abre asas Abre asas Abre asas Abre asas Nossa canoa Abre asas 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 Estou Me sentindo uma fera nova Domada sob o sol vermelho Daqui Fujo Da mulher que acenou de longe Dizendo que eu nunca mais vi Nas transmissões a cor do nosso amor Já não cabe a luz de tanto amor E não havia prece hoje Quando a lua vem me fazer lembrar Saudade já não faz parar Vá! Pensamento muda de cor Toda vez que eu penso nela Eu estou aqui na luta Tô na guerra Pensamento muda de cor Toda vez que eu penso nela Muda de cor Cedo Um sorriso pra tua beleza Do resto quero a natureza Em mim Sou Mais um namorado da cidade louca Tão louca quanto a luz que acende Nas transmissões a cor do nosso amor Já não cabia a luz de tanto amor E não havia prece hoje E não havia prece hoje Quando a lua vem me fazer lembrar Saudade já não faz parar Vá! Pensamento muda de cor Toda vez que eu penso nela Eu estou aqui na luta Tô na guerra Pensamento muda de cor Toda vez que eu penso nela Luta de cor Tô na guerra Tô na guerra Tô na guerra Tô na guerra Em mim Pensamento muda de cor Toda vez que eu penso nela Toda vez que eu penso nela Muda de cor Pensamento muda de cor Toda vez que eu penso nela Muda de cor Pensamento muda de cor Toda vez que eu penso nela Muda de cor Pensamento muda de cor Toda vez que eu penso nela Muda de cor Pensamento mudador Todo dia amanheço só pensando em você Meu bem Nunca mais eu me esqueço Tanto bem que você me fez Ainda ontem você quase me abandonou Não faça assim Eu não aguento esse frio sem o leve calor Da tua presença Na chegada do avião Corro logo pra te encontrar A saudade me aperta aqui Quero logo te abraçar Beijar, vem Na chegada do avião Corro logo pra te encontrar A saudade me aperta aqui Quero logo te abraçar Todo dia amanheço só pensando em você Meu bem Nunca mais eu me esqueço Tanto bem que você me fez Ainda ontem você quase me abandonou Não faça assim Eu não Eu não aguento esse frio sem o leve calor Quero da tua presença Corro logo pra te abraçar Corro logo pra te encontrar A saudade me aperta aqui Quero logo te abraçar Para te encontrar Na chegada do avião Para chucute, na chegada do avião Chefe de família Chefe de família Trabalha duro, mas não quer suficiente Para filhos e filhas Preocupação é bem normal Todo dia a dia Oh, não, 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 não Chefe de família Oh, não, 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 não E a companheira Todo tempo escravado lá Mãe mucama verdadeira Mas depois da labuta do dia Como CD alfaceira Oh, não, 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 não E a companheira Oh, não, 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 não E a companheira Junto Oh, com chefe de família Relação desgastada Encontros banais Antigos amantes Agora sem fúrias carnais Ambos querem desaparecer Voltar à livre e despreocupada Forma de viver Mas pra quem já produziu herdeiros Chefe de família Chefe de família Chefe de família O dia ainda não chegou E o chefe põe o pé na estrada Chega o domingo Mas o costume não deixa o chefe descansar Ainda é madrugada Mas já perambula pela casa E a companheira Já despertou também Oh, pra cuidar do neném Cuidar da vida Oh, e do chefe de família Oh, na, 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 na Chefe de família Chefe de família Oh, na, 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 na Chefe de família E a companheira Juntos Oh, enfrentando a vida Tentou te esquecer Mas não é fácil Não posso aceitar Não posso aceitar Que acabou Fugir desse desejo É tão difícil Não dá pra esquecer O seu amor Brigo com esse sentimento Você no meu pensamento Por onde eu vou Sempre te imagino Sempre te imagino Ao meu lado Até quando estou junto O dia alguém Coração em mim Desocupado A espera desse amor O seu amor que nunca vem Que nunca vem Quando troco o telefone Digo alô Ninguém responde Será que é você Será que é você Eu não posso mais Fica comigo Me diga agora sim Até quando eu morro Até quando estou junto Até quando estou junto De alguém Coração em mim Coração em mim Eu não posso mais Eu não posso mais Te esconder no coração Te esconder no coração Eu não posso mais Eu não posso mais Me diga agora sim Ou não Te amo demais Eu não consigo Te esconder no coração Eu não posso mais Eu não posso mais Se o radinho caísse aqui Caísse o radinho Perto de você Se o radinho caísse aqui Caísse o radinho Perto de você Diga cidadão o que fazer Com informação em megatons Se o radinho caísse aqui Caísse o radinho Perto de você Se o radinho caísse aqui Caísse o radinho Perto de você Diga cidadão o que fazer Com informação em megatons Batia a continência Com o dial na frequência Onde é se perdiência Insuclava a nação Mais atenção pra notícia A invasão é pacífica A percussão é marítima A explosão é sonora Se o radinho caísse o radinho caísse aqui Se o radinho caísse aqui Caísse o radinho Perto de você Diga cidadão o que fazer Com informação em megatons Batia a continência Batia a continência Com o dial na frequência Onde é se perdiência Insuclava a nação Se o radinho caísse aqui Caísse o radinho Perto de você Se o radinho caísse aqui Caísse o radinho Perto de você Diga cidadão o que fazer Com informação em megatons Rapia a continência Com o dial na frequência Onde é se perdiência Insuclava a nação Se o radinho caísse aqui Caísse o radinho Perto de você Se o radinho caísse aqui Caísse o radinho Perto de você Diga cidadão o que fazer Com informação em megatons Batia a continência Com o dial na frequência Onde é se perdiência Insuclava a nação Se o radinho caísse aqui Caísse o radinho Perto de você Se o radinho caísse aqui Caísse o radinho Perto de você Diga cidadão o que fazer Com informação em megatons Batia a continência Com o dial na frequência Onde é se perdiência Insuclava a nação Faz atenção pra notícia A invasão é pacífica A invasão é pacífica Peguei o trem do amor A Jerusalém A Jerusalém na mala Na mala não levo a dor não E nem cabe no trem Cantando e tocando eu vou Vou para o além E o anjo condutor Meu Deus é músico também Cantava e reggae Cantava e reggae Na iambing blues para você Cantava e reggae Cantava e reggae Cantava e reggae Eu sei que a semente Já vai brotar Já sei como é grande A vontade de cantar Eu sei que The League Lies não vai negar The League Lies não vai negar Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Peguei o trem do amor a Jerusalém Na mala não levo a dor não E nem cabe no trem Cantando e tocando eu vou Vou para o além E o anjo condutor Meu Deus, é músico também Cantaba e reggae Nayambi Blues para você meu rei Cantaba e reggae Rob vai ouvir mais uma vez A tristeza vai embora O naná Alegria toda hora Eu sei que a semente já vai brotar Já sei como é grande a vontade de cantar Eu sei The League Lies não vai negar The League Lies não vai negar Mas não vai negar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Quando eu morava na casa de Satanás Eu era seu prisioneiro E fazia tudo por dinheiro Eu andava sempre no agrado dele Eu fumava maconha Cheirava pó Eu bebia cachaça Uma desgraça só Eu fumava maconha Cheirava pó Eu bebia cachaça Uma desgraça só Eu era perigoso Inimigo da sociedade Eu era marginal Eu era marginal Eu era marginal Yeah Eu sequestrava Eu estuprava E eu roubava Eu matava Eu sequestrava Eu estuprava E eu roubava Eu cantava Eu era inquilino das prisões E liderava as rebeliões Agora estou retornando Pra casa do meu pai Na casa do meu pai Não tem mais a dor Não tem mais sofrer Na casa do meu pai Lá tudo é o amor Sem distinção de cor Sem distinção de cor Na casa do meu pai Lá mora o senhor Majestoso senhor Que me tem amor E que muito me amou E que muito me amou Que me tem amor E que já me salvou O inquilino das prisões Que liderava as rebeliões Agora estou convivendo Na casa do meu pai Eu era inquilino das prisões E liderava as rebeliões E liderava as rebeliões Agora estou convivendo Na casa de papai E liderava as rebeliões Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Quanta gente não percebe que o trabalho destes homens está longe do amor de Deus E eu me sinto tão contente em cantar eternamente pro meu Deus que fez a terra e o céu Pelo sangue de Jesus nós somos libertos Somos libertos, somos libertos Pelo sangue dessa luz Pelo pelo sangue de Jesus nós somos libertos Somos libertos, somos libertos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tem um ditado popular bem forte Tchau, tchau 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 Tchau